Rana do Recife, naquele pique Zanho no beat, o maestro da putaria, deixa bem É no inferninho, na bomba ou no pecar Da onde que gera, tem que ter hora pra acabar Convida as amiga, os mano pesadão Hoje, hoje vai rolar, encontro de paredão Patrícia, vem pro fluxo, mas você tá por maloca Patrícia, vem pro fluxo, mas você tá por maloca Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Patrícia, vem pro fluxo, 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 mas você tá por maloca Vem você te andou em cima da minha piroca Vem você te andou em cima da minha piroca Em cima da minha piroca Em cima da minha piroca Em cima, em cima, em cima da minha piroca JÁU NO BEAT O MAESTRO DA PUTARIA QUE DELICHAB GSJ REC A CASA DO GIT É no inferno e na bomba ou no PK Da onda que gera? Sem ter hora pra acabar Convida as amiga, os mano pesadão Hoje, hoje vai rolar, encontro de paredão Patrentinha vem pro fluxo de paciência foi maloca Vem, 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 Zanho no beat O maestro da putaria Que delícia B GSJ Rec A casa dos hits Conhece